Você durante esse tempo também acompanhou a estrutura de armamento que os policiais possuem, né? Sim, o armamento da rota é um armamento diferenciado das outras unidades, tendo em vista a modalidade de patrulhamento e o tipo de trabalho que a rota faz. É muito diferente dos outros batalhões. É o difícil trabalho de combater o crime mais violento, como os roubos a caixa eletrônico, os roubos a carrofortes, os roubos a residência. Então, para essas situações, a rota tem que ter um armamento à altura dos criminosos que estão usando arma de guerra. E por enfrentar esses criminosos, muitas vezes ela é vista por quem não conhece o seu trabalho e por muitos formadores de opinião como uma polícia de alta letalidade. Na verdade, a rota é colocada nos piores lugares para combater os piores tipos de criminosos e isso faz com que os índices de letalidade da rota sejam maiores do que os outros batalhões. Mas se a gente for fazer uma comparação com a classe médica, por exemplo, onde um dermatologista não perde nenhum paciente ao longo do ano e um intensivista perde de dois a três pacientes por semana pelas características de sua função, eu faço essa relação com a rota. Infelizmente, alguém tem que fazer o serviço e é colocado nas mãos da rota. E a viatura vai subindo e como é que vai? O que você enxergava nos rostos, tanto do cidadão de bem como do bandido? O bandido teme, isso é fato. E o cidadão de bem é o tempo inteiro acenando, crianças gostam. E o cidadão de bem é o tempo inteiro.